O Faça e Venda sempre quer te mostrar uma receita que você pode transformar em lucro. A chefe de cozinha, Patrícia Horta, preparou uma falsa palha italiana, que pode ser uma ótima oportunidade para vendas. Olá, Daniel. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Estão afim de ganhar um dinheiro extra? Tenham uma receita excelente para isso. É uma sobremesa fácil e que pode ser vendida trazendo um grande lucro para você, que está afim de faturar e aumentar a sua renda no dia a dia. O que nós vamos preparar hoje é uma falsa palha italiana. Primeiramente, é que ela vai ser vendida em um copinho e o cliente vai poder degustá-la de colher, ou seja, ela é cremosa e você não vai mordê-la como aquele tabletinho quadrado que normalmente a gente encontra por aí. Vamos lá, então? Vamos aprender a fazer a nossa falsa palha italiana? A base da palha italiana é feita com aquele biscoito tipo rosquinha de coco. Você vai triturar essa rosquinha de coco. Após isso, você vai colocar essa rosquinha já triturada no processador. Isso vai ser processado grosseiramente. Você pode até naquele modo pulsar, porque não é para ficar uma farinha. Você tem os pedacinhos das rosquinhas ali ainda presentes. Após isso, você vai precisar de uma panela. Nessa panela, você vai colocar 100 gramas de manteiga, 6 colheres de mel e 6 colheres de cacau em pó. Aqui é importante observar que é o cacau efetivamente, aquele sem açúcar. Mistura tudo ainda com o fogo apagado, até desfazer as bolinhas do cacau em pó. Misturou, você vai acender em fogo baixo e derreter esse cacau, formando como se fosse quase uma calda. Você pode desligar esse fogo baixo e aí você vai incorporar as rosquinhas trituradas. Simplesmente para você envolver, formando como se fosse uma farofinha. A próxima etapa é você forrar a base dos copos com essa mistura, essa farofinha de biscoito com chocolate. São cerca de 3 colheres. Você pode pôr e dar uma leve prensadinha com a tampa da sua colher. A terceira etapa dessa nossa deliciosa sobremesa, que é a falsa palha italiana, é nós prepararmos uma ganache de chocolate meio amargo. Para tanto, a gente vai finalizar. Após 200 gramas de chocolate meio amargo derretido, você pode quebrar a barra de chocolate e derreter no próprio forno micro-ondas. E aí você vai incorporar a essa barra de chocolate meio amargo, duas caixinhas de creme de leite. Vejam que ela fica uma textura de creme. É uma ganache perfeita. E aí nós vamos então cobrir a primeira camada da nossa falsa palha italiana, que seria 30 ml, uma colherzinha do chocolate meio amargo, em cada um dos seus copinhos. Você vai colocar e deixar com que ela preencha os buraquinhos que ficaram entre essa farofinha de biscoitos. A quarta e última etapa da nossa falsa palha italiana é uma ganache de chocolate branco. Também teremos o chocolate branco derretido no forno micro-ondas e você vai misturar com o creme de leite. É importante essas proporções de chocolate e creme de leite, que é para exatamente depois que esfriar, ficar cremoso. Para a finalização, nós vamos porcionar essa ganache de chocolate branco sobre a ganache de chocolate meio amargo. Para finalizar, então, você vai cobrir cada um dos seus potinhos e levá-lo para a geladeira por pelo menos duas horas. Agora, é claro, vamos ao que interessa a todo mundo. Quanto vocês podem ganhar vendendo essa deliciosa falsa palha italiana? O custo de produção dela, incluindo já a embalagem, que é esse copinho acrílico, é cerca de R$ 1,80 por unidade. E o preço sugerido de venda é R$ 6 o copinho. Ou seja, gente, dá para faturar um pouco mais que três vezes daquilo que você gastou para produzir cada uma das unidades da falsa palha italiana. E para encerrar, eu desejo boas vendas a todas vocês que fizerem essa falsa palha italiana.